Alô, Tucuruí! Joga o braço pro céu agora, todo mundo! Bora! Galera lá de trás, joga o braço, todo mundo! E bate palmas assim! Tchá, 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 tchá! E diz... Rue cabaré! Rue cabaré! Rue cabaré! A partir de agora, Tucuruí! Vai dançar! Não me deixe só, princesa! Não me deixe só, princesa! Uh! Essa é a dança! Uh! Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais irão olhar Algo tão lindo assim Em meu sorriso Saudade vai chorar Sem você de mim fugir E a minha boca Jamais irá provar Lábios tão doces assim Com você E o meu amor procure entender Sem o teu amor não sei viver Sem teus alunos para me olhar Sem tua boca para te beijar Sem teu cheiro Sem teu cheiro para me enlouquecer Sem teus braços para me abraçar Sem teu corpo para me dar prazer Sem você amor para me amar Não me deixe só, princesa! Não me deixe só Brega, 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 brega É cabra, é! Uh! Rapaziada! Alô, mulherada! Meu amor Não me deixe, por favor Vire o nosso sonho O nosso sonho de amor Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Meu amor, não me deixe por favor Vem vivendo o nosso sonho, o nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar Sei que você já me ama, só não quer me perdoar Sei que te feri e tem você sofrer Mas peço teu perdão, sei que você não é só viver Sem teu corpo quente pra me aquecer Eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer Lembra dos momentos de felicidade Quando o nosso amor incidiava a cidade Sei que essa chama não se apagou Vamos tentar junto acender o nosso amor Acende! A chama do brega jamais apagará Sempre acesa em qualquer lugar Me dê um beijo na boca Por favor não vá, meu bem Você é a coisa mais louca Quero tudo outra vez A minha vida é tão vazia Sem você não sei viver Devolva minha alegria Quero meu chão brilhando outra vez Minha vida é tão vazia 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 Pará